Eu vou voar até te alcançar A proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a Palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião na direção do Padre João Aurélio. Olá meu irmão e minha irmã, você que acompanha o Jó em Foco, eu sou o Padre João Aurélio da Paróquia São Sebastião, aqui em Palmeiras de Goiás, e nós levamos para você mais um Proximidade, esse nosso encontro com a Palavra de Deus. Então eu quero convidar você para este domingo partilharmos a Palavra de Deus no desejo de que nós nos tornamos mais amigos, mais amigas da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso companheiro que se faz presente na vida de todos nós. E hoje, de modo especial, nós estamos no oitavo domingo do tempo comum, mas a igreja nos convida a celebrar a festa da Santíssima Trindade. Nós que passamos pelo tempo da Páscoa, que celebramos a ascensão do Senhor e Pentecostes, esse primeiro domingo, após a festa de Pentecostes, nós dedicamos a Santíssima Trindade. Então nós vamos rezar hoje e partilhar a Palavra de Deus, pensando justamente nisso, na comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santíssima Trindade presente na nossa vida. E nós vamos partilhar hoje o Evangelho de Mateus, o capítulo 28, os versículos de 16 a 20. Mateus, capítulo 28, os versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dEle. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, e de fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse trecho do Evangelho de Mateus, e repito, o capítulo 28, os versículos de 16 a 20, nos mostra os apóstolos reunidos na Galiléia, no monte que Jesus lhes tinha indicado. Aqui tem lugar o último encontro do Senhor ressuscitado com os seus discípulos, de modo especial na montanha. A montanha tem uma forte carga simbólica, ela é muito rica de simbolismo. Numa montanha, Jesus proclamou as bem-aventuranças, lá em Mateus, capítulo 5, vocês podem conferir isso. Nas montanhas, Jesus retirou-se para rezar, Mateus, capítulo 14, você pode também conferir isso. Ali acolheu as multidões e curou os doentes, em Mateus, capítulo 15. Mas desta vez na montanha, já não é o mestre que age e ensina e cura, mas é o Cristo ressuscitado que pede aos discípulos para agir e proclamar, confiando-lhes o mandato de continuar a sua obra. Lembramos que o Cristo ressuscitado, de modo especial em Pentecostes, envia os discípulos para continuar a sua missão. Agora, Jesus nos investe, nos coloca, nos envia para a sua missão. Missão de todos nós, de todos nós que somos povo de Deus. Ele diz, Os conteúdos da missão confiada aos apóstolos são esses, proclamar, batizar, ensinar e percorrer o caminho que o próprio Jesus percorreu, ou seja, o Evangelho vivo. Esta mensagem de salvação diz para cada um de nós que, antes de mais nada, o dever do testemunho. Sem testemunho não se pode anunciar. Portanto, o mais importante é o nosso testemunho, é a forma como nós vivemos o Evangelho. Não é o que nós dizemos, não é o que nós temos, mas aquilo que nós somos, como que nós conseguimos viver o Evangelho. Esse testemunho, ao qual todos nós somos convidados, todos nós que somos discípulos de hoje, somos chamados para viver e para dizer a razão da nossa fé. Diante de uma tarefa tão exigente, diante de algo tão necessário e profundo, nossas fraquezas, às vezes, nos impedem. Portanto, nos sentimos inadequados, às vezes indignos, como certamente se sentiram os próprios apóstolos. Mas não devemos desanimar, recordando as palavras que Jesus nos dirigiu antes de subir ao céu. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, meus irmãos, a missão que o Senhor confiou a todos nós pode ser continuada, por cada um de nós que somos de seus discípulos hoje. Mesmo que nós tenhamos limitações, mesmo que nós tenhamos defeitos ou até nos sintamos desanimados. Mas a nossa presença neste mundo, o nosso testemunho, é a principal forma de continuar a missão do Senhor. Por isso, o Senhor que está com cada um de nós, nos convida a dar bom testemunho dEle neste mundo. Desejo para você um bom domingo, uma feliz semana e procure um momento para que você possa meditar a palavra de Deus e que ela seja luz nos seus passos, orientando a sua vida, orientando o seu dia a dia. Deixo aqui meu abraço, minha oração, minha bênção a todos vocês e até o nosso próximo encontro.